Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito ansiosa aqui, muito feliz, pra gravar mais um vídeo da minha parceria com a Meg Stories Lojas França E gente, isso aqui tá incrível Olha as coisinhas que eles mandaram, são maravilhosas E essa aqui de Katrina, ai, Monter High de pano, está tudo com descontos incríveis Algumas chegam até a 50% de desconto E isso não é demais? Você que quer uma Monter High, vai lá na Meg Stories Lojas França Lá tem de tudo um pouco Ai, eu tava vendo uns bichinhos de pelúcia muito fofos Então, vamos ao vídeo? Vamos ao que interessa, né? Então, solta a vinheta aí! Olhem essa Ela é muito bonita, não é? Ela é uma Katrina Ela, ela vem com um vaso lindo Com flores de terror Vem ela, maquiada de Katrina É tipo Halloween E ela está de R$114,99 por R$89,99 E ela se chama Esquelita Calaveiras É a Esquelita Calaveiras, ela é muito bonita Te amei, Esquelita Calaveiras Olhem essa aqui Ai, ela é linda de morrer Ai, ela é muito bonita Ela é uma Monter High de pano Ela se chama Golia Elps Eu amei ela É igualzinha a mim Usa óculos Eu gostei muito de você O preço dessas aqui de pelúcias Está por R$29,99 Tá muito barato, né, gente? E olhem essa outra de pelúcia Ela não é perfeita Ela é linda de morrer também Ela se chama Cloudy Nile Ela é muito bonita Adoro Cloudy Nile Eu achei ela muito fofa Qualquer uma dessas de pelúcia Era R$69,99 E agora está por R$29,99 Muito barato, hein? Eu compraria Agora eu vou mostrar essa Que eu também acho ela muito charmosa Ela é... Ela é tipo de se maquiar Ela é muito bonita Muito, muito bonita mesmo Ela é uma estrela Ela desfila Por isso que eu também adorei Ter ganhado ela, né? Essa é a Vipirine Gorgon Tá um estranho, né? Olhem aqui atrás Ela desfila Ela era R$114,99 E agora está por R$89,99 Nossa, eu amei ganhar ela Gente, eu me acho muito parecida com ela Porque eu também tenho um pompom Ela é líder de torcida Tinha uma que vinha com um pompomzinho Mas essa veio com uma mãozinha Não tem problema Gosto das duas Ela se chama Frank Stein E ela está por R$69,99 Te amei, Frank Stein Obrigada, Lojas França Ai, vocês não viram essa Ela faz barulhinho E ela está de R$179,99 Por R$99,99 Ai, como ela é linda Essa é a Spectra Wonder Guys Se eu estiver falando errado os nomes Então você pode colocar aí no comentário o nome Também amei ela Ai, muito obrigada mesmo Lojas França Ah, não Amei essa também, gente Muito fofa Essa é a Draculaura De pintura Ela é linda, não é? Olha, o cabelo dela é Per Depois vem o feito Mas eu falo só per Que significa mais do que perfeito Então é muito perfeito o cabelo dela Quando eu crescer Acho que eu vou ter o cabelo assim Tô tentando Ela estava R$114,99 E agora está por R$89,99 Olha, eu vou mostrar os acessórios que ela vem Ela vem com um quadro com a pintura dela meio... Tipo... Como que ela chama? É aquela... É aquela... Que pinta... Não é? É, mas... Ah... Caricatura? Não Isso é uma caricatura? Ah... Tarsila do Amaral Gente, essa pintura aqui Agora eu lembrei É tipo... Pintura da Tarsila do Amaral Não é, gente? É... A Tarsila do Amaral Pescoço maior que a cabeça É tudo... Ela é linda, né, gente? Te amei, Draculaura Obrigada Lógica, frango Ai, eu amei ela Agora... Eu gostei muito também desses Olha Deixa eu te mostrar primeiro essa Deixa eu ver ela Ela se chama Marisol Cush Olha, ela é muito bonita Ela está de R$109,99 Por R$88,99 Muito obrigada mesmo, Aja Trance Eu amei Nossa, tá com um monte de Monster High aqui, mãe E agora é esse que eu também gostei muito Deixa eu te sentar Estranho, né? O Monster High é fazer estranho Ah, é verdade Olhem só Esses Lindos 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 É na cozinha É na cozinha Então aqui tem A jarrinha de coisas estranhas É um macarrão Um molho de olho A carne O porta-olhos A gaveta A luva de Homem-Aranha É tudo muito estranho, né? Porque Monster High é fascista Só que infelizmente eu não sei o nome deles Ele é o Heat Burns E Aber Bunibabou Ave Bunibabou Eles são lindos, né? R$199,99 Por R$159,99 E olha, eu gostei muito de ver esse cenarinho Olha isso, credo É um coração, né? A faca de cortar carne As panelas O porta-olho Então vamos ao que interessa Vou abrir essa Eu também gostei da outra Porque é a minha cara, né? Eu uso óculos Mas como eu gostei mais dessa É tipo, sei lá Sabe, é meu gosto, né? E gosto não se discute Então eu vou abrir essa Você é linda Cloudy Nelly Olha que linda Ela usa uma faixa De bolinhas Um brinco todo douradinho Olha, ela é muito bonita Isso aqui é metalizado Olha, tem um Para que serve isso? Para dar uma? E ela é bem na minha cara também Um pouco Porque, olha Ela é Tipo de balé, né? Ela é um tipo de ginástica olímpica também Mas é um negócio super legal Você prende uma fitinha da mão no pé E aí ela segura o pé Tem também como você amarrar esse pé Aqui no braço Para ser de frente Lindo, né? Amei Você é muito bonita Nova filha Ok, ela vai sentar aqui do meu lado, tá? E ela vai segurar Agora a gente Eu sou louca Por quê? Foi a que eu mais gostei E eu mais me identifiquei com ela Ela é de desfile E como eu sou modelo E desfilo Gostei muito dela Então é ela que eu vou Então vamos ao que interessa Bom, pessoal Veio a agendinha dela Como ela é modelo Ela tem que ter a agenda bem programada, né? Vai se algum comercial aparece do nada Aí ela tem que já mudar as coisas Então é bom avisar ela Antes quando ela tiver comercial, né? O cabelo dela é cheio de cobra E eu não sei como ela não é picada Porque ela parece a Sabrina Sato É, mas só que loira, né? Porque a Sabrina Sato é morena Mas ela é linda Não dá nem para pentear direito Porque essas cobras aqui Dei um pente O segurador dela Segurador Um pincel de blush Porque ela está se maquiando Para entrar na passarela Uma maleta de maquiagem Uma maleta de maquiagem Uma maleta de maquiagem Com uma palheta de maquiagem Que ela quer segurar agora Porque como ela está nervosa Ela quer se maquiar Para ficar bem bonita na passarela Agora é só brincar Agora é só brincar Vamos brincar Ah não Já vai começar E eu sou a primeira a entrar Ai meu cabelo está bom Ai meu cabelo Ai meu cabelo está bom Ótimo Minha maquiagem Minha maquiagem Ai 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 E agora? Ai Isabela me ajuda Ai é só passar o blush Passa, passa Vai Abre Ai Isabela me ajuda Amor Deixa eu guardar Ai Isabela Daqui a pouco começa A palheta na mão Não né Me dá que eu guardo Ai meu cabelo Deixa eu ver minha agenda O que eu tenho para fazer depois? Ai deixa eu sentar um pouco Olha minha agenda Isabela Por favor Estou muito estressada Nervosa Você me conhece né? É Modelo? Eu também sou Conheço muito bem Deixa eu ver sua agenda Hoje é dia Depois Aqui Aqui Depois você tem uma apresentação Deus como é que eu vou fazer Com essas cobras no meu cabelo Isabela Tenta matá-la Tenta, tenta Por favor Tá bom Tá bom Ai não Eu tenho medo de cobra Ai Isabela Mata com pente Ai não Não dá pra Só sei que agora Não posso ficar estressada Ai meu Deus Descara no meu pente Você disse que eu não podia ficar estressada Tá Esqueci É Eu vou descansar um pouquinho Agora é a vez Da nossa Agora vai começar os espelhos Então vamos lá Vai Ai eu vou abrir o desfile Já me chamou Ai agora Amiga Entre e arrasa Uuuu Ai as cobras Uuuu Ai 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 as cobras Ai 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 Oi bom dia Tchau Isa dá tchau pro seu canal Que agora a gente precisa conversar um minuto Que essas cobras aqui Tchau 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 Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like E Até o próximo vídeo Muito obrigada A Meg Story Loja Sinão Gostei muito Dos meus brinquedos Bom pessoal Vocês tem que ir lá Na Meg Story Loja Sinão Lá tem brinquedos Incríveis Tem até pelúcia Tchau A Cabeça é maior que o pescoço Não Não A Cabeça é maior que o pescoço A Cabeça é maior que o pescoço Mãe vai ter que fazer um erro de gravação Mãe vai ter que fazer um erro de gravação Então vamos ao cristeré Mãe faz um erro de gravação Ela é cheia de ouro É tipo sintético aqui É sintético No cabeleireiro Leireiro No cabeleireiro No cabeleireiro No cabeleireiro No cabeleireiro Olha, povo